Logo que eu cheguei aqui na TIT pra gravar, tava uma festa, esses meninos riam de orelha em orelha. Aí eu queria saber por quê, perguntei, porque venderam, lógico, tão vendendo. Você precisa de informática, eles têm bastante variedade, riem à toa, porque tão vendendo, então ficam rindo. E tem promoção legal, tá? O que a gente vai passar é pra sua vista, mas vocês têm planos em até quantas vezes? 20 vezes sem entrada ou 21 vezes com entrada. Tá vendo? 20 sem entrada ou 21? Com entrada. Com entrada. Vamos passar então, primeiro, falar desse Pentium 133, com que configuração? Então, o Pentium 133, com 16 MB de RAM, HD de 1.7, fax modem 33,600, voice e kit multimídia de 12 velocidades. Quanto tá à vista este? Esse à vista tá saindo R$ 2.000. R$ 2.000, tá? Preço à vista. Agora tem o Pentium 166, com a mesma configuração, com kit multimídia, saindo por R$ 2.380 à vista. Agora, na compra de qualquer um destes dois, você vai levar de brinde aqui a tela protetora, vai levar o MaxiCard, o joystick, a mesa e também o MaxiCard, que é a versão nova, né? Inclusive com 3 em 1 só. Agora, tem o notebook também. Atenção, você que é executivo, precisa ter. Não dá pra abrir mão. Fala, Mario. Esse é o notebook DX66, H-360, 8 MB, tá? E sai por R$ 1.350. Olha, R$ 1.350 à vista. Tem também o Palmitop, esse saindo por quanto, Rodrigo? R$ 700. R$ 700. E na compra de qualquer um destes dois, você vai levar aqui, ó, o MaxiCard, que é a junção do Paper mais o Label. E tá aqui, ó, o MaxiCard pra você, de brinde na compra do... 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 Notebook. Notebook. Ponto, ó. Promoção 1. Dessa técnica aqui também. Ok. A promoção até sexta-feira, de segunda a sábado, das 9 da manhã até as 8 da noite, na Avenida Padre Arlindo Vieira, 1263, Loja 63, no Shopping Anchieta, e o telefone 946-9994, ramal 217-218 e 223, TIT Informática. Vem! Vem!